A operação da Polícia Civil do Pará apreendeu quatro brigadistas suspeitos de envolvimento nos incêndios que atingiram o Alter do Chão em Santarém em setembro. Os presos são brigadistas de ONGs ligadas ao Projeto Saúde e Alegria, uma organização premiada por sua atuação na Amazônia. Também foram feitas buscas na sede. De acordo com a investigação da Polícia Paraense, a organização teria fechado um contrato com a ONG Internacional WWF para vender 40 imagens dos incêndios a R$ 70 mil. Ainda de acordo com a polícia, a divulgação das imagens sensibilizou o ator Leonardo DiCaprio, que doou US$ 500 mil para o combate aos incêndios na região. Desse valor, US$ 300 mil foram repassados aos brigadistas, que teriam falsificado notas fiscais ao receber o dinheiro. O fogo em Alter do Chão durou quatro dias até ser extinto por brigadistas e bombeiros. O balneário é um dos principais destinos turísticos do Pará e fica às margens do rio Tapajós.